Deixe esta mulher chorar Deixe esta mulher chorar Pra apagar o que me fez Não foi de quem soube amar por querer Hoje toca a tua vez E sofrer não se ladeir O mundo é mesmo assim Chora que eu já chorei E por compaste de mim Amei e não venci Outro não amou, venceu Foi protegido da sorte Foi mais feliz do que eu Deixe esta mulher chorar Deixe esta mulher chorar Deixe esta mulher chorar Pra apagar o que me fez Pra apagar o que me fez Não me fazes mais sofrer Agora sou eu quem vi E não quero mais te ver Amar como eu te amei Era para enlouquecer Juro que nunca pensei Que pudesse te esquecer Onde deixe esta mulher chorar Onde deixe esta mulher chorar Você está tudo bem, se deve Deixe esta mulher chorar være A CIDADE NO BRASIL Ví, plá, plá, plá Oi, deixe alguém que tanto chora Deste alguém que tanto chora por mim Não posso ter amizade Porquê tem ninguém pensar Deixa esta mulher chorar Me saudar Ví, plá, plá, plá Oi, deixe alguém que tanto chora Deste alguém que tanto chora por mim Não posso ter amizade, porque tem em quem pensar Deixa esta mulher chorar De saudade, de saudade Esta mulher vive a chorar De saudade Ela anda a soluçar Não faz mal Pois o mundo é mesmo assim Eu também gosto de alguém Que não tem pena de mim Eu também gosto de alguém Eu também gosto de alguém Eu também gosto de alguém Não há, não há que não se iluda Dizem que vingança é pecado Então tu podes crer que eu serei um pecador Não há, não há, não há que não se iluda Por isso a nenhuma eu não darei confiança Pois ela ilude o homem Não há, não há, não há, não há, não há que não se iluda Com o teu sorriso é pecado Então tu podes crer que eu serei um pecador Não há, não há, não há que não se iluda Com o teu sorriso é pecado Com o teu sorriso é pecado Não há, não há, não há, não há, não há, não há que não se iluda Com o teu sorriso é pecado Dizem que vingança 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 é pecado Se você jurar, se me sem amor, eu posso me regenerar, mas que é, para fingir mulher, a orgia, assim não vou deixar, se você, se você jurar, se me sem amor, eu posso me regenerar, mas que é, para fingir mulher, a orgia, assim não vou deixar, nunca tenho sufrido, por minha lealdade, agora estou sabido, não vou atrás de amizade, a minha vida é boa, não tenho que pensar, por uma coisa à toa, não vou me regenerar. Se você jurar, se me sem amor, eu posso me regenerar, mas que é, para fingir mulher, a orgia, a orgia, assim não vou deixar, se você, se você jurar, se me sem amor, eu posso me regenerar, mas que é, para fingir mulher, a orgia, assim não vou deixar. A mulher é um jogo, difícil de acertar, e o homem, como um bobo, não se cansa de julgar, o que eu posso fazer, se você jurar, 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 se me sem amor, eu posso me regenerar, mas que é, para fingir mulher, a orgia, assim não vou acerta. Sejam bem, sei lá. O que é isso? 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 És para mim uma uvinha, uma linda moreninha, que eu quero guardar. Eu sei que você está querendo, anda assim não me arrependo, acho bom aproveitar. A CIDADE NO BRASIL 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 Liberdade, liberdade, o meu amor foi embora pensando deixar saudade, eu nunca fui tão feliz, agora sou eu quem disse, foi uma felicidade, eu vou gritar, liberdade, liberdade, o meu amor foi embora pensando deixar saudade, eu nunca fui tão feliz, agora sou eu quem disse, foi uma felicidade. Meu bem querer, não mais me quis, foi um favor que me fez, posso dizer que sou feliz, e que chegou minha vez, eu vou gritar, liberdade, liberdade, o meu amor foi embora pensando deixar saudade, eu nunca fui tão feliz, agora sou eu quem disse, foi uma felicidade, liberdade, 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 o meu amor foi embora pensando deixar saudade, eu nunca fui tão feliz, agora sou eu quem disse, foi uma felicidade, que eu já gozei, mas vou gozar com essa separação, liberdade, 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 o meu amor foi embora pensando deixar saudade, eu nunca fui tão feliz, agora sou eu quem disse, foi uma felicidade, eu vou gritar, liberdade, 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 independência ou morte. Na introdução deste samba, quero avisar por um modo qualquer, que esta briga é por causa de uma mulher. E eu aviso também, que neste samba, que neste samba agora me meto, para cantar com Francisco Alves, vem doer. É preciso discutir, mas não quero discussão, da discussão sai a razão, mas às vezes sai pancada, a questão é complicada, quero ver a decisão, a mulher tem que ser minha, a mulher não traz letreiro, foi comigo que ela assinha, mas fui eu quem viu primeiro, ela é minha porque vi, mas quem segurou fui eu, a conversa já meti, a mulher não escolheu. E podes crer que é preciso discutir, mas não quero discussão, da discussão sai a razão. Mas, às vezes sai pancada, a questão é complicada, quero ver a decisão. Já perdi a paciência, eu por ela me arrisco, sou capaz de violência, mas não vai quebrar o disco. Quanto tempo foi perdido, perdi tempo pra ganhar, ganhar fama de atrizismo. Quem se atreve, quer brigar, e podes crer que... Quanto tempo foi perdido, perdi tempo pra ganhar, ganhar fama de atrizismo. Quanto tempo foi perdido, perdi tempo pra ganhar, ganhar fama de atrizismo. Foi um sonho que te amei, ter risonho te abracei, se tu souvestes amor quanto eu sofri, acordei, não te vi, chorei, chorei. Não quero pensar em ti, pra não lembrar o passado, basta o que eu sofri, andei de canto chorado. Tu rias e eu tristonho, levava a vida num tormento. Hoje nem mesmo em sonho, quero te abracei, foi um sonho que eu te amei, foi um sonho que eu te amei. Chorei, chorava por não te ver, e em noite a meu lado, julgava não te esquecer e ter um bom resultado. Aquele grande suplício, aquele grande suplício que a tristeza em que eu vivia, com bastante sacrifício, reverdi em alegria. O sonho que eu te amei, ter risonho te abracei, foi um sonho que eu te amei. O sonho que eu te amei, ter risonho te abracei, foi um sonho que eu te amei. O sonho que eu te amei, ter risonho te abracei, foi um sonho que eu te amei. Perdão meu bem, atacou meu coração, falei demais, sou bom rapaz, no modo de proceder. Perdão porque, acabou nossa amizade, perdão meu bem, sinto dores de saudade. Às vezes cheio de ódio, fala-se o que não se deve, são palavras de amor ofendido, que não se esquece. Perdão meu bem, sinto dores de saudade. Se você não reconhece o meu arrependimento, pois podes crer meu amor que eu sigo, é sem fingimento. Perdão meu bem, sinto dores de saudade. Atacou meu coração, falei demais, sou bom rapaz, no modo de proceder. Perdão porque, acabou nossa amizade, perdão meu bem, sinto dores de saudade. Antes não te conhecesse, talvez eu nunca sofresse. Por esse mundo sem fim. Já não tenho alegria. Já não tenho alegria. 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 O meu coração vadeste, com a sua vaidade, mas só ocupa a natureza. Não tenho alegria. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL Se meu amor me deixar, eu não posso me queixar Vou sofrendo sem dizer nada a ninguém A razão dá-se a quem tem Se meu amor me deixar, eu não posso me queixar Vou sofrendo sem dizer nada a ninguém A razão dá-se a quem tem Sei que não posso suportar Se meu amor me deixar, eu não posso me queixar Abandonado sem vintenho Vou sofrendo sem dizer nada a ninguém Quem muito riu chora também A razão dá-se a quem tem Eu vou chorar só em lembrar Se meu amor me deixar, eu não posso me queixar Pra parecer que vivo bem Vou sofrendo sem dizer nada a ninguém A esconder que amo alguém A razão dá-se a quem tem Se meu amor me deixar, eu não posso me queixar Vou sofrendo sem dizer nada a ninguém A razão dá-se a quem tem 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 Não se ri de quem padece Sofre, meu coração sabe dizer Sim, quando vê alguém chorar Seus exos de verdadeiro Por quem eu tenho chorado Tenho fé em me vingar Às vezes é um sorriso Que acompanha uma esperança Outras vezes é um riso Que provoca uma vingança Sim, não se ri de quem padece Sofre, meu coração sabe dizer Sim, quando vê alguém chorar Seus exos de verdadeiro Por quem eu tenho chorado Tenho fé em me vingar Meu juízo se revolta Quando vejo alguém zombar O mundo dá muita volta Quem zombou pode chorar E aí A CIDADE NO BRASIL E não se lide quem padece, sofre, meu coração sabe dizer E quando vê alguém chorar, Deus é justo e verdadeiro Por quem eu tenho chorado, tenho fé em me vingar Estamos esperando, vem logo escutar A rua adormeceu e nós vamos cantar Aquilo que é só seu, que nos faz penar Estamos esperando, vem logo escutar A rua adormeceu e nós vamos cantar Aquilo que é só seu, que nos faz penar Da tua voz tirei a melodia E a harmonia eu fiz com seu olhar Já estava perdendo a paciência Quando roubei a cadência Seu modo de pisar Chega a janela, estamos esperando Vem logo escutar O samba que fizemos pra citar A rua adormeceu e nós vamos cantar Aquilo que é só seu, que nos faz penar E este samba que fiz de parceria Depois de feito não é dele nem é meu Escuta o violão que está gemendo Suas cordas vão dizendo Que este samba é só seu, até amanhã Estamos esperando, vem logo escutar O samba que fizemos pra citar A rua adormeceu e nós vamos cantar Aquilo que é só seu, que nos faz penar Tudo que você diz Sua maior realidade é mentira É usar de falsidade, fale a verdade Tudo que você diz Toda gente fingida Paga o mal que fez nesta vida Por encher de ilusão O pobre coração Pode crer que é mentira O sossego sempre nos tira Fale sempre a verdade Mesmo sem ser vontade Tudo que você diz Tudo que você diz Tudo que você diz Com maior lealdade É mentira É usar de falsidade, fale a verdade Tudo que você diz 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 Com maior lealdade É mentira É usar de falsidade, fale a verdade É a verdade É a verdade É a verdade Oh, mulher, o teu amor Não é coisa de durar Hoje é meu, mas amanhã Eu não sei de quem será Foi Deus quem te fez formosa Formosa, formosa Porém, este mundo te tornou Presunçosa, presunçosa Foi Deus quem te fez formosa Formosa, formosa Porém, este mundo te tornou Presunçosa, presunçosa A saudade de um amor No meu peito quis entrar O amor já foi-se embora E a saudade quis ficar Foi Deus quem te fez formosa Formosa, formosa Porém, este mundo te tornou Presunçosa, presunçosa Foi Deus quem te fez formosa Formosa, formosa Porém, este mundo te tornou Presunçosa, presunçosa Presunçosa, presunçosa Porém, este mundo te tornou A saudade, este mundo te tornou A saudade do mundo te tornou Porém, este mundo te tornou Desde a sua vida Cali. A saudade de um amor Como você faz O meu primeiro amor me abandonou sem ter razão Amar sem ter amado, então jurei, jamais eu te darei perdão Quanto mais o tempo voa, mais a tua culpa cresce O perdão é pra pessoa, que não pede mas merece Pela tua ingratidão, é que eu tanto pateço Foste embora sem razão, não perdoe nem esqueço O meu primeiro amor me abandonou sem ter razão Amar sem ter amado, então jurei, jamais eu te darei perdão O mundo é bom professor, que cobra caro a lição E no meu primeiro amor, tive a última ilusão E até mesmo a saudade, no meu peito dominei Embora contra a vontade, vou cumprir o que eu jurei O meu primeiro amor me abandonou 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 A CIDADE NO BRASIL Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma vida amarela, gravada com o nome dela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma vida amarela, gravada com o nome dela Se existe alma e a outra encarnação Eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão Oi, sapateia, sapateia Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma vida amarela, gravada com o nome dela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma vida amarela, gravada com o nome dela Não quero flores nem coroa com espinho Só quero choro de flauta com violão e cavaquinho Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma vida amarela, gravada com o nome dela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma vida amarela, gravada com o nome dela Mas como outra vez, toma cuidado Se a moda pega, estou bem certo Acabas como Judas no deserto Mas como outra vez, toma cuidado Se a moda pega, estou bem certo Acabas como Judas no deserto Quando tu compras, não quer choro nem vela Quando tu compras, não quer choro nem vela Dando a desculpa que não tens trocado Os pobres ficam com dor de cabeça Por ouvir, Deus lhe favoreça Mas como outra vez, toma cuidado Se a moda pega, estou bem certo Acabas como Judas no deserto Mas como outra vez, toma cuidado Mas como outra vez, toma cuidado Se a moda pega, estou bem certo Acabas como Judas no deserto Lembrei agora em hora propícia Que o teu caso pertence à polícia Cabe esta espécie de casa normal A polícia especial O que é que o teu caso pertence ao A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?